Quem é que aqui no nosso público quer ir à Tunísia? Quem quer ir à Tunísia? Uma semana... Uma semana de papinho para o ar, com tudo incluído. Tudo incluído, é mesmo naqueles dias que é para se dar lá. Olá, Tunísia. Hamamete. Não é? Hamamete. Vamos para Hamamete. É a viagem que vamos dar hoje, é o prémio de sonho, o prémio final do Nunca Digas Diga. Vamos lá, meu querido. Com isso, o primeiro desafio. Quem será a primeira vítima? Está... Onde está? Oh, my God! Oh, my God! Vocês vão, vocês foram meninas. Vamos lá, meu querido. Bem, está toda contente, anda para isto. É uma contura à gente. Maravilha, já temos a primeira concorrente, preparadíssima para vir aqui ao primeiro desafio. Que diga-se de passagem. Promete-me. Oh, paz! Bem-vinda. O senhor Pedro. É só a Ana. Essa menina está aqui, ela só a Ana, Sofia. Primeira. Ai, peraí, tu já tens de rejeitar a tu, mas agora... Bom, o que é que eu estou a sentir aqui no nosso estúdio do Nunca Digas Nunca? Antes de mais, estou a sentir um ligeiro nervosinho. Nada. Nesta mente, nada? Nada. Olha bem para mim. Ai, meu Deus! Ai, vejo-me a testa, vou! Desistei. De onde é que tu vens? Matosinhos. Matosinhos é malta com garra. 27. 27 anos e cheia de coragem, certo? Ai, meu Deus! Quais são os teus hobbies? Os meus hobbies. Sou vocalista numa banda de música, PIMA! PIMA! Bom, então gostas de cantar, não é verdade? Ela gosta de cantar. E vais ter que cantar... Vou-te explicar o próximo desafio. Basicamente vais ter que cantar sem parar. Ok. Músicas populares portuguesas. Como? Vais pôr uma mãozinha dentro de uma destas caixas. E enquanto a mão está lá dentro, tu vais ter que cantar. Quando a música mudar, é sinal que passaste uma etapa. Ok. São seis caixas.